Fala galera, Fernando Reis aqui. Quer aprender a tacar a chave de pé reta, a famosa botinha? Então assiste o vídeo até o final e acompanhe aí. A gente vai trabalhar hoje a única situação de puxar de pé que vocês vão poder usar da branca até a preta, que é uma chave de pé reta. Mais conhecida também como botinha e também alguns ajustes muito importantes para que vocês consigam fazer essa finalização ficar muito eficiente. Então a nossa primeira situação, isso é muito comum em luta que o cara de cima está perdendo. Tem que dar aquele bote final ali para ver se consegue arrancar alguma coisa. No caso, alguma coisa que vai ser o pé. E está deitado fazendo o guarda. Uma coisa que é importante, toda vez que eu vou atacar a chave de pé, eu não posso ter pegada na mão, isso não vai atrapalhar o meu ataque. Então caso isso aconteça, eu posso ter pegada na mão, eu não posso ter pegada na mão, isso não vai atrapalhar. O meu próximo movimento vai se envolver o pé dele. Como eu vou numa situação de sacrifício, nessa situação aqui, eu não posso ir no bote mais ou menos. Eu já tenho que ir com a posição encaixada. O meu deito para fazer a botinha, eu já tenho que estar com ela praticamente encaixada. Ok? Então, o que eu vou buscar? Eu aprendi esse detalhe com o Renato Cartu. Não sei se vocês já ouviram falar deles. Ele treinava com a gente o tempo bom. Então, essa parte da nossa punha é bem dura e é o que a gente vai buscar nesse ajude. Então eu vou encaixar essa parte, de preferência no pendão aqui de Aquiles. Tá? E no meio do movimento, eu levo a lapela até a minha mão. Para esse detalhe, eu levo a lapela até a minha mão. Eu não vou fazer o seguinte, eu não posso chegar aqui e mexer com essa mão para pegar a lapela, senão eu já perdi o ajuste da mão. Tá? Então o que eu faço? Uma vez que eu vim com a mão fechada e achei o ajuste, tá? Eu levo a lapela até a mão. Aqui já está justo. Tá? Se eu levantasse aqui, ó, como se fosse um movimento de uma guilhotina, eu coloco um suporte para a mão e fazer o movimento da guilhotina, já está justo aí. Aqui eu já consigo ir até finalizar. Eu só faço uma base confortável e barrigada como se fosse uma guilhotina. Tá? Mas uma outra maneira que a gente tem para pegar e muito eficiente, é simplesmente eu vir deitando no chão para o lado do pé que eu peguei. Quando eu coloco o pé no quadril, eu já vou deitando para esse lado. Detalhe importante. O meu pé não pode cruzar no meio do ataque. Eu também não posso forçar essa gotinha para o outro lado. Eu só posso vir nessa mesma direção. Ou seja, o lado da perna que eu estou finalizando. Ok? Então, uma vez que eu já encaixei ela lá em cima, eu aliviei o bote. Ah, vocês vão fazer um lugarzinho até entender o movimento. O que eu tenho que fazer agora é substituir o meu cotovelo pelo meu ombro. Tá vendo que eu estou apoiado no meu cotovelo? Eu posso apoiar a minha mão no chão, tiro o meu cotovelo para trás e coloco o meu ombro. Nesse movimento, repara que eu estou apoiado aqui. Eu trabalho com o meu quadril, como se fosse fazer um armilógico. Caso ele não bata, eu continuo o movimento. Vou ligar o copinho, tá lindo. Eu continuo o meu movimento virando de barriga para baixo. Aí eu vou dando essa pressão até pegar. Envolvo, levo a lapela até a mão. Feito isso, eu vou me apoiando e me jogo no chão do lado, que eu envolvi a perna. Posso girar para o outro lado. Apoio a mão no chão e expondo o cotovelo. Quando eu expondo o cotovelo, automaticamente, eu já fecho o meu cotovelo no meu corpo. Fechei. Agora é só usar o apoio que eu tenho para trabalhar o quadril. Aqui pega. Se não pegar, eu vou virando de barriga para baixo. Como o pé dele está travado, ele é forçado a me acompanhar. Aí eu vou virando, barriga para baixo e eu continuo o movimento. Eu acredito que se vocês fizerem um ajuste bem feito no início, dificilmente vai chegar na etapa de virar de barriga para baixo. Bom, então, a mesma posição pode ser aplicada de baixo. Se eu estou fazendo guarda, por exemplo. Vou dar o exemplo de dar guarda-aranha. Você iria fazer daqui também, puxando ele para um on-leg. Tem várias opções. A gente vai trabalhar agora, vai ser bem simples. A gente vai ficar com a guarda-aranha e o movimento que eu vou trabalhar vai ser o pé no chão. Então, eu coloco o pé no chão e puxo o guia aqui para cima de mim. Olha o pé dele já aqui. Aí o que eu faço? Eu começo já e vou ver o pé dele. Só que eu ainda preciso dar a mão na manga. Porque eu vou dizer que eu vou equilibrar o guia agora para abrir mais espaço. Uma vez que eu fiz isso, eu posso trabalhar tanto com a moneta e com a X. A situação que a gente vai fazer agora vai ser na X. Então, uma vez que eu entrei um gancho, eu já tenho espaço para soltar e colocar o segundo gancho. O que eu tenho que fazer? Eu vou encaixar essa bota agora. Agora, eu estico ele, uso o meu ganchinho aqui da X para esticar ele. Quando eu estico ele, eu coloco o pé no que eu quero. Aí eu vou fazer aquele ajuste que a gente acabou de trabalhar. Uma vez que eu encaixei, eu empurrei ele, certo? A reação natural dele é que ele é voltar. Ele volta, eu dou um totó lá na perna dele. A gente está exatamente na mesma posição. A diferença é que agora, ao invés de estar com o pé aqui, eu estou com uma X que não muda em nada. E um outro detalhe que vocês podem usar é o seguinte. Eu falei para vocês para virarem aqui, certo? Mas, em qualquer lugar, até a ponta da panturrilha, finaliza também. Se eu pego aqui, ele vai sentir que o pé, exatamente nessa parte aqui do fora. Agora, se eu pego aqui, ele sente que é a canela e o pé. Se eu pego na ponta da panturrilha, ele sente o músculo da panturrilha e também sente o osso da perna. Dá aquela impressão que vai levar a canela, entendeu? Então, quando vocês chegarem nessa situação, não vai fazer tanta diferença se eu estou só no pé, ou se eu estou na canela, ou se eu estou na ponta da panturrilha. Meu movimento agora é igual. Quando eu estou vendo, eu vou girando. Eu vou girando, trabalha aqui ao mesmo. E aí, o final é isso. Dominando as duas bandas, o pé vai me pise. Tá? Pé no chão. Puxo para cima. Uma vez que eu puxei, eu já vou envolver a perna. Isso daqui é muito importante. Às vezes, se eu tentar entrar o gancho aqui, eu posso ter dificuldade. Então, eu dou mais uma jogada nele, para ele abrir a base. Agora sim, eu tenho espaço sem entrar os meus ganchos. Empurro aqui e ajusto agora. Uma vez que eu ajustei, eu sei que ele vai voltar. Como é que ele vai ficar lá? Eu posso até estimular ele a voltar, empurrando ele mais um pouco. Ele se sente. Ele tem que voltar. Eu trabalho com a reação. Uma vez que eu jogo ele lá, se eu precisar de ajustar mais um pouco a posição, esse é o momento. E aí, eu continuo com a alta, porque ele já estava feiando. Com o cotovelo e finalizando. Bom, então, pois? Então, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal. E até a próxima. Muito osso!